E aí, meus amigos, estamos saindo aqui da praia, já dei uma caminhada aí embaixo, já fiz um vídeo também, agora vamos subir, vamos subir aqui pela Vila de Ponta Negra, beleza? Olha mais um pouquinho desse mar aí bonito, hoje tá maré baixa, tá uma maravilha, vamos colocar aqui, vamos ajustar, vamos subir ali pela Vila, dia de sol, cidade do Natal, Rio Grande do Norte. Não vem carro, beleza? Ainda precisa dar mais uma ajustada aqui nesse suporte, tá um pouquinho torto, mas a gente ajeita agora, vamos ajeitá-los, deixar ele aqui legal. Pronto, tá melhor sim, não tá como é pra ser, mas acho que agora ficou bom. Meio dia e 19. Aqui ainda continua ainda, Avenida Engenheiro Roberto Freire. Bem-seada, Praia Hotel, Sesc. O Aquário ali na frente, vai dar pra ver um pouquinho do Morro do Careca aqui, e vamos subir, subir essa ruazinha. O Carlinhos não gosta de subir essa subida, né Carlinhos? O Carlinhos prefere pegar um Uber ali, pra vir aqui no Beisab. O Carlinhos lá do Mato Grosso, que aqui é sufoco, subindo só a pessoa, e quando o cara sobe levando o carrinho, puxando o carrinho de... Puxando aqui o carrinho de crepe, de churrasquinho. Ô Carlinhos, próximo ano, rapaz, você sobe aqui, ó, tá aqui do lado aqui já o Ligzarbe. Dá pra você subir de frente e subir de costas também. É fácil, fácil. Aqui tá o supermercado Ligzarbe, aqui do lado direito, onde o Carlinhos, do lado do Mato Grosso, quando vem aqui pra Natal, vem aí comprar água e comprar algumas coisas pra ter dentro do hotel. Um abraço para o Carlinhos. Um abraço para o Denis Rocha. Um abraço para a Edna. Vou lembrando aqui os nomes. Edna lá de Olaria. Eduardo Tinoco e a Dona Dina. Um abraço. Tem mais gente, só que eu tenho que lembrar que eu não anoto. O Seu Manuel. São José dos Campos. José Aelson, acho que é José Aelson, lá de Jandira. José Aelson, isso. Jandira, São Paulo. Aqui tá marcando Rua Vereador Manoel Sátiro. Daqui a pouco já volta Engenheiro Roberto Freire. Pessoal, é Avenida Engenheiro Roberto Freire. Não é Agenida Engenheiro Roberto Carlos, não. Porque às vezes sai aí Engenheiro Roberto Carlos, eu não presto atenção. Mas é Engenheiro Roberto Freire. Um abraço a todos os amigos e inscritos. A gente vai lembrando o nome e vai falando. Meio dia e 23, hoje tá aquele sol de rachar, aquele solzão mesmo. Avenida Engenheiro Roberto Freire, lá no Rio Grande do Norte. Dei uma chegada aqui na praia. Agora vamos para casa. Vamos aqui pela Engenheiro Roberto Freire, ali pela Ayrton Senna. Sinal aí fechou. Feirinha de Ponta Negra aqui do lado esquerdo. Feirinha de artesanato Ponta Negra. Aqui aquele sinal três tempos, que ele dá uma segurada maior aqui. Porque ele tem que abrir para mais dois lados. Um abraço também para o amigo Nivan, Nivan Potiguar, que mora lá em Taboão da Serra, São Paulo. Nivan, que é de Mossoró. Um abraço também para o Moraes da BR, que mora em São Paulo e é de Pernambuco. Leiton Rocha, de Brasília, DF. Elia Santos, lá de Maceió, também um abraço. Abraço para a família Januário. Lá para o Assênio, Assênio, Assenão, Assenão, Assênio. Para o Hugo Dutra. Também lá de São Paulo. Aí a gente vai lembrando, vai lembrando aqui do nome dos amigos, dos inscritos. E a gente vai falando do William. O William é lá de Bacaíba, um abraço. Para o William, um abraço para o amigo Anastácio, lá em Fortaleza. Hoje eu estava andando aqui na praia e conheci o Leandro. Leandro Motovlog. Estava passando na praia ali. Opa, Eduardo Pérez, a gente bateu um papo. Era para ter tirado uma foto, ter feito ali um videozinho pequeno de frente com ele. Acabou passando despercebido. Leandro Motovlog. Faz vídeos aqui de moto. Um abraço também para o Josinaldo Nunes. Que faz voto, faz vídeo do mesmo jeito o Leandro. Mesmo sistema, o telefone aqui no capacete. Bota ali, bota para atorar. Liga ali o vídeo e vai-se embora. Josinaldo Nunes. Sintam-se todos abraçados. A Avenida Engenheiro Roberto Freire, passando aqui em frente ao Dunas Shopping. Lado direito, lado todo verde aqui, esse mato é a parte do Exército Brasileiro. Vamos entrar aqui por dentro do Conjunto Mirandir. Eu ia lá pela Ayrton Senna, eu andei na Ayrton Senna essa semana, ela todinha. Então vamos entrar aqui por dentro, passando aqui pelo Escritório. o local da galera que gosta de heavy metal. Vamos ver se a galera aí consegue andar ligeiro, andar nesse sinal, para a gente também entrar aqui. Deu certo. Aqui ó, aqui em frente era o NP, não é mais. Vamos entrar aqui na rua da Drogazil. Aqui, essa parte preta aqui do lado esquerdo, ó, o Escritório, o Escritório Pub. Acho que eu vi umas duas, três vezes buscar meu filho aqui na madrugada, na noite, ele e os amigos. Aqui a mão, enquanto tá aqui, vem carro dos dois lados, tem que prestar atenção, a gente vai envelhecendo, vai perdendo aquele reflexo, reflexo já não é mais o mesmo, então tem que ter calma. Eu tenho que renovar minha carteira, eu tenho que até ver isso hoje ou amanhã, enquanto é que tá para renovar a carteira. Minha carteira vai até o mês 10. Até o mês 10 e minha carteira vai. Meio dia e 30 minutos. Mais uma encruzilhada, pode-se dizer que isso aqui é. Vamos lá, vamos lá, vamos lá para aí agora. Aqui na frente vai ter um pouquinho mais de movimento também, para se passar. aqui na frente vai ter um pouquinho mais de movimento. Paramos, olhamos. Vendo alguns vídeos de brasileiros que moram nos Estados Unidos, que estão andando de carro. Lá quando tem uma placa pare, por mais que você olhe e veja, você vê que não tem carro, você tem que parar. Se eu não me engano em Orlando, tem uma placa de pare. Você pode estar vendo que não vem carro de lado nenhum, mas é obrigação sua parar. Quando um ônibus escolar para para pegar as crianças para subir, ninguém passa por aquele ônibus. Ele bota uma plaquinha do lado da janela dele avisando. Ninguém passa ali para não correr o risco de uma criança descer, correr pela frente do ônibus e passar. Na frente o carro tá passando. Também é obrigação ficar parado. Se o guarda pegar lá é multa. Conjunto Piragia, pessoal. Padaria aqui Pão Prêmio. Conjunto Piragia aqui é Rua Barbacena. Acho que essa rua aqui tem dois, três nomes. Aqui é Barbacena. Acho que um pouquinho mais na frente já muda de nome. Está vindo muito carro de lá. A gente tem que esperar aqui. Tem uma brecha para poder passar. Vai ter um quebra-mão ali. Eu vou ter que... O cara passou muito rápido com o quebra-mão. Vou ter que entrar aqui senão a gente não passa. Isso. As vezes, se você não for de pouquinho em pouquinho meter a cara, você não consegue sair ali do lugar. Tem hora que eu percebo que eu estou falando muito baixo, é o som sai baixo. E quando eu estou sozinho, como é o caso hoje e agora, a gente fica mais à vontade para falar. É um pouco mais alto também. Conjunto Pirangi, Cidade do Natal, Rio Grande do Norte. Aqui também é outro local que é praticamente sinal três tempos. Então dá aquela demorada para a gente poder passar de um lugar para o outro. A gente vai pegar a Avenida Ayrton Senna aqui na frente. Self Service com suco, R$12,00 aqui do lado. Está excelente o preço. Shake refeições. Ainda tem um suquinho? Fornece quentinhas para empresas. Tem outro local de almoço aqui do lado também. Abriu aqui o sinal para a gente. Vamos pegar a Avenida Ayrton Senna na antiga estrada do Chiquiri. Já deixou o like aí para a gente? Se não deixou o like, vai lá agora. Coloca o dedo ali no like. Deixa o like aí para a gente. Muito obrigado. Se não for inscrito no canal, se inscreva. Estamos querendo chegar aí a 5.500 inscritos. Vamos agradecendo aqui de coração a presença de todos vocês. Serra 1001 aqui do lado esquerdo. Condomínio. Pastel de Tangará aqui do lado. Vamos agradecendo de coração a presença de todos vocês. Muito obrigado mesmo. Aqui praticamente já a Nova Parnamirim. Embora a gente não está em Parnamirim. Vamos chegar já já. Então meus amigos, vamos encerrando por aqui esse vídeo. Agradecendo a presença de todos. Mais uma vez, obrigado pelo like, obrigado pela sua inscrição, pela sua paciência. Vamos passar essa rotatória. Um abraço. Tchau.